Epa, por isso que ele pediu a matar ele, que coisa mais feia Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal LUBR Game, o canal exclusivo de game O canal para quem realmente é amante de videogames, trazendo mais um gameplay para o canal Trazendo um gameplay de infernates Vamos lá, sem muita enrolação, o que vocês querem ver é gameplay Bom, vamos lá O jovem Duque Luiz, cansado das violentas cruzadas, finalmente retorna para casa Porém Luiz não sabia que no ano anterior algo havia sido levado da terra santa para sua terra natal Ih rapaz, aí complicou Um livro misterioso escrito por um homem insano, cujo texto acredita se esconder um temível poder Um temível poder E é aí aonde começa a aventura de Luiz Legal O jogo é um RPG meia-aventura Ele é bem estilo Super Nintendo, Mega Drive O personagem dali está um pouquinho parecendo Nintendinho ou Master System, bem pequenininho Bem retrô mesmo Para quem é mais antigo sabe do que eu estou falando Reconhece o que eu estou falando Ih rapaz, aqui Vamos lá Opa Lumizão aqui Ah, tem uma lá em cima Derrotando ele você consegue XP Olha, 15 XP lá em cima Tem vida, mana Legal Aperto o A para pular Hum, era para ter abaixado Abaixo já acertou A porta está trancada Isso aqui já não é zumbi não Isso aqui é outra coisa Olha, as partes amarelinhas As bolinhas amarelinhas são moedas Você adquire moedas Você adquire XP e moedas Tem a vida e a mana Decide, né Você vai me atrapalhar aqui Tem que pular Vamos voltar Vamos voltar Porque Se esse jogo é meio RPG Eu preciso de XP E a moeda caiu na lago Opa, tem um camarada aqui Deixa eu ver Mate-me Que isso Você quer que eu te mate? Ah, eu posso escolher Ajudar ou destruir Ah, um ou outro Vamos ajudar, né Sou um cavaleiro Um paladino Vamos ajudar O que está acontecendo? Cara Ih, epa Por isso que ele pediu Eu vou matar ele Que coisa mais feia Isso está parecendo Aqueles boss do Silent Hills Quem jogou Silent Hills Sabe o que eu estou falando Caramba Caramba Estou com pouca vida Ferrou Esmagou com o pé E os ossos Fatality Deu um fatality Em mim Vamos lá Vamos encontrar Com o camarada Aqui de novo Pediu para matar ele Não Vou matar não Vou destruir Não Vou destruir Vou matá-lo Vou destruí-lo Que haja misericórdia Para mim Quando chegar Minha hora Caramba É um RPG As suas decisões Mudam O acontecimento Um mini RPG Pressione X Ah, o santuário de salvamento Salvar o jogo Isso aí aprimorar Olha, posso aprimorar Só que existe ali 750 moedas Ali Só tem 105 moedas Não Tenho 7 moedas Tenho 105 XP Acertou Esses olhos aqui Espera aí Esqueci uma moeda Na em cima Vou pegar 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 Gostei O jogo Todo Com legenda Em português Muito bom Que você entende Uma história Isso é importante O jogo de RPG Tem que estar em português Aparição aqui Fantasma São mais rápidos Como é que eu estou Todo sujo de sangue Vamos descer o cacete Neles aqui Vou fazer o que Descer o cacete Vamos pra cá Não, não Vou voltar 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 Ih Se você voltar Para a cena anterior Os inimigos Reaparecem de novo Isso é muito clássico Dos jogos Dos anos 80 Lá do Super Nintendo Eu já falei Do Nintendinho Do Mega Drive O Master 6 É muito O bom Tem um lado negativo Que você vai enfrentar O inimigo de novo Você acabou de enfrentar Ele Você vai enfrentar De novo Tem um lado positivo Pelo que eu estou vendo Aqui Eu ganho XP E moeda Novamente Isso é bom Vamos pra cá Vamos ver aqui Opa Um baúzinho Ali Tem baú Opa 60 moedas Eu fui pra 60 moedas Não consigo passar aqui Não Só derrotar Isso aqui Pra não correr O risco De ele me acertar Deixa eu tentar Pular Nada Não passo No quebro Se eu correr E pular Aqui Não Não deu Se eu dar um duplo Clico Não Também Não Deixa eu falar Deve ter Alguma situação Que eu consigo Passar ali Mas pra isso Meu personagem Deve ter que evoluir Não sei Bem Deixar aquele outro pra lá Já recolhei as moedas Pular aqui Acertar Então vai 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 Bem No jogo de RPG Quando você pega o XP Vai acumulando XP Chega um determinado momento Você sobe de nível Seu personagem Eu creio que deve Acontecer a mesma coisa Aqui Agora tá fácil Os que eu matar Não tá difícil Não Só aquele lá Que eu escolhi errado Morri no primeiro boss Mas achei legal Ter que escolher Opa Pera aí Duque Luiz Precisamos de sua ajuda Nessa batalha Eu tô aqui É pra isso É Se não tivesse o escudo ali Eu tava ferrado Acertou Eu nem vi se ganhou o XP Foi eu ou ele Bem-vindo Olá senhor Abra os portões Para o Duque Luiz Sou um duque Abrimos o portão Bem estilo antigo Retro Muito bom Duque Luiz Que bom que você retornou Monstros andos Nos atacamos ao cair da noite Acreditamos que a noite de hoje Será a pior já vista Tenha fé meu senhor Esses são tempos sombrios Posso salvar aqui Mas não vou salvar não Vou direto Porta trancada Deixa eu ver aqui Porta trancada Deve ser porque tá de noite né Ou não abre essas portas É perigoso seguir sozinho Milody Você tem que apertar Para falar com eles Se você não apertar Para falar com eles Você passa direto Só apertar o direcional Para cima Que você fala com eles Tá vendo Deve ser que tá de noite Ó Tá vendo Apertei Para falar com eles Os ventos dessa noite Carregam sussurros Só apertar o botão Que você fala com eles Deixa eu ver aqui Parece um castelo né Uma igreja Opa Que isso cara Que que é aquilo ali É um dragão Demônio Que coisa Coisa feia Aquela ali Os portões Protejam os portões Caramba Só sinistro ali Um padre passou aqui Parece um padre Coroinha Vamos ver aqui Deixa eu ver Vamos aproximar Vamos bater Ih rapaz Me jogou longe Me jogou longe Ainda bem que não tirou Meu HP né Minha vida ali Minha barra de vida Caramba O que aconteceu Faltava duas barras de vida ainda Não pode encostar nele Se encostar nele Já Não entendi não Depois eu vou ver Esse gameplay O vídeo O gameplay Ver o que tá acontecendo O que aconteceu O que aconteceu Será que eu não posso nem tocar nele Tem que bater de longe Vamos lá Vamos lá Esperar aqui Esperar aqui Aqui Não Ele não abriu Esperar aqui voltar Não abriu Será que eu vou ter que chegar Pé do portão Para abrir Estou com quatro barras de vida É Tem que chegar perto do portão Mas não tira a vida minha não Continuo com as quatro barras de vida Opa Fazer uma estratégia aqui Pode jogar esse facão aqui Esse facão Esse machado Sei lá Esse cutelo Aqui Gigante Aparece mesmo Aqueles bosses Do Silent Hill Aparece mesmo Opa Já tirou bastante dele Já tirou bastante Mais a metade Tirei a metade já O soldado tá batendo nele O que é isso Ih rapaz Jogou uma gosma verde em mim Já fugiu E aí Ela apareceu Que a missão foi dada O vilarejo Salvo Graças a Deus Vocês São e salvo Padre Henrique Henrique O que está acontecendo aqui Graças a você Darsov Está segura Por enquanto É bom descansar Pela manhã Iremos A caça Senhor Luiz Você acordou Encontramos Não Não está perguntando Se eu acordei Ele está afirmando Que eu acordei Agora está aberto Está aberto Deixa eu falar com ela Aqui Meu marido ficou louco Desde que voltou Do pico Cate Xanto Você poderia ajudá-lo Sim Obrigado Meu senhor Ele está na casa Que fica no subsolo Logo aqui fora Nova missão Lide com o homem Possuído por Endarsov Ah Então tem missão Primária E missão secundária Poderia ter recusado Bem RPG Deixa eu ver Esse camarada aqui Se é ele Não É o Bonnie Bonitão Olá viajante Você sabia Que está falando Com o Bonnie O grande Eu fiquei assim Olha lá O meu personagem O que Pois sim Veja Eu Bonnie O grande Sou um membro De uma certa Organização É algo Bem secreto É o que Percebo que está Impressionado Caso queira Tentar obter Meu prestígio Que nos encontraremos Não prestei atenção No resto Parece ser uma outra missão Mas acho que Eu tinha que falar sim Alguma coisa assim Ferreiro Por favor Deem uma olhada E compre Às vezes as letrinhas Vão bem mais rápido Às vezes vão bem mais curtinho Já percebi isso É onde É O mapa Com o dato de Darsov Tem as magias Não tem magia nenhuma Devo adquirir Ah Tem missões Missões principais E missões secundárias Tá vendo Principal objetivo Missões Tá aí Bem RPG mesmo Herói Meu inventário Tem as armas ali Armadura Hum Tem um poder ali É Então pessoal Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Fiquem com Deus E fui Tchau Tchau